Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lu do canal Crochê da Lu. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, hoje eu venho começar um vlog com vocês, né, de uma encomenda que eu recebi, né, da minha cliente lá da minha cidade, né, que ela já comprou de mim um jogo de banheiro espiral, né, pessoal, lá da Vanessa Marcondes. Só que naquela vez eu fiz pela videoaula da, como é que ela chama, Lena Marcoste, eu acho que é isso mesmo, mas eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá, e eu vou tá fazendo pelo vídeo dela, porque ela explica muito bem e é menor do que o da Vanessa Marcondes, tá, pessoal. O da Vanessa Marcondes é um tamanho, é bom, né, mas os clientes não pagam pelo preço, mas, então, eu vou fazer pelo canal da Lena Marcoste, tá, e eu vou tá usando as mesmas cores que a cliente pediu, tá, vou deixar a foto passando pra vocês verem, que ela quer as mesmas cores. E, por sorte, eu tenho esse azul ainda que eu usava naquela época, essa marca aqui, ó, a Barbante São João, sabe, e era bem barato, era, eu pagava na época, coisa de 11 reais, e depois aumentou pra 12, e a última vez que eu comprei era 13, né. Então, pessoal, é, esse aqui é um mescladinho de azul, né, a cor dele é 04, tá bom, ele é 100% algodão, 885 tex dele, tá, e esse verde aqui, ó, é da Barroco, tá, ele não é prêmio, ele é o 93, 91, tá, que eu tinha ali, né, pessoal, então eu resolvi tá usando ele, porque o verde que eu usei aqui, ó, era da Textil São João também, mas nunca mais eu vi, né, vou tá usando esse azul marinho, tá, pessoal, olha que lindo, esse azul, e esse cru aqui, tá, pessoal, se esse cru não der, pessoal, eu vou, eu tenho um da Soberano, né, porque o meu já tá acabando, é aquele de 2kg que eu comprei, eu acho que mês passado, e sábado agora eu vou lá, né, vou ver se eu pego outro, ou se não, eu vou ter que comprar da Eco Brasil mesmo, que lá em São José, se não tiver coisa, eu pego de 1kg mesmo, né, mas aí no caso eu vou ter que pegar 2kg pra dar pro mês. Então, pessoal, ó, eu tenho esse aqui, mas se acabar e não der, eu venho aqui e mostro pra vocês, tá, e também, é, se eu abrir o outro, eu venho mostrar também, tá bom? Então eu vou lá, esse aqui eu vou fazer a flor, as folhas, tá, e vou começar a base do tapete, e venho aqui mostrar pra vocês qual tá ficando, tá bom? Mas antes, pessoal, não esquece de deixar o joinha, tá bom? Vocês que não é inscrito, eu convido vocês a se inscrever, tá bom? A vir fazer parte aqui do canal Crochê da Lu, tá bom? E bora lá crochetar. Então voltei aqui com vocês, né, pessoal, e olha que gracinha, eu fiz a parte no cru, né, e fiz a florzinha, ó, essa florzinha eu achei ela muito bonita. Ah, pessoal, ó, depois eu vou deixar passando a numeração desse amarelo, tá, é o da barroco, tá bom? Eu não mostrei pra vocês, mas eu fiz com o amarelinho, ó, porque da outra vez eu também tinha feito, tá? Então eu já fiz as duas flores que vai aqui, né, olha que lindo, e já fiz as duas basezinhas, ó, olha pra vocês virem, tá bom? E agora, pessoal, eu vou vir com o azul marinho, tá? E assim que eu passar o azul marinho, eu venho aqui mostrar pra vocês como tá ficando a produção, tá bom? E já fiz duas folhinhas também, ó, mas essa ficou pequena, como ela ensina lá na videoaula, ficou pequena, mas acho melhor colocar essa maior aqui, né, porque a flor é grande. Aí juntando as cinco, acho que se juntar as cinco dessas não vai ficar tão bom, tá bom, pessoal? Então eu vou lá voltar a crochetar e depois eu venho mostrar aqui pra vocês como tá ficando, tá bom? Bora crochetar, não é verdade? Voltei aqui com vocês, pessoal, ó, passei quatro carreirinhas no azul royal, né? Não, azul royal, no azul marinho, tá? Então tá ficando assim, ó, esse aqui vai ficar pra baixo, né, e aqui vai a flor, né? Então olha que lindo, pessoal, eu já fiz nos dois, tá? Olha que bonito tá ficando, né? Eu tô seguindo a videoaula, tá, pessoal, bem facinho, porque eu não lembrava, tá bom? Mas, né, graças a Deus tem a videoaula, tudo certinho, né, pessoal? Então, pessoal, ó, essa parte aqui faz esse relevinho aqui, ó, porque vai ficar pra baixo, né? Dá um charminho. Então, pessoal, ó, agora eu vou lá vir com o cru, tá? E montar as flores, né? E terminar tudo certinho. Aí eu venho aqui mostrar pra vocês como ficou, tá bom? E falar as medidas e o preço que eu vou tá vendendo, tá bom, pessoal? Não esquece de deixar o joinha, tá bom? Se vocês não é inscrito, eu convido a se inscrever e bora lá terminar o tapetinho, né? Então, voltei aqui, pessoal, ó, já que é a pecinha finalizada, graças a Deus, né? Então, pessoal, ó, como eu falei pra vocês, né? Era um tapete espiral. Vou começar pesando aqui com vocês, tá? Deixa eu puxar o caderninho um pouco pra trás. Ah, já zerou? Zerou, né? Né? Zerar aí, ó. Acho que ela tá dando problema, né, pessoal? Não sei não. Será que a bateria, mas faz tão pouco tempo, né? Vamos ver. Aí. Zerou e vamos pesar. Olha, pessoal, 567 gramas, né? Já tá com a folhinha e com a florzinha. Eu achei bem econômico, viu, pessoal? Muito econômico mesmo. Agora, pessoal, vou tá abrindo aqui pra vocês, tá? E falar todas as informações e mostrar como ficou, tá bom? Tchau, 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 tchau. Então, né, pessoal? Olha que coisa linda, né, pessoal? Como é bonito esse tapete, né? Nossa, pessoal, aqui na câmera tá aparecendo preto, né? Mas é o azul marinho. É que já tá de noite aqui, tá bom? Então, pessoal, ó, de comprimento, ele ficou com 1,15m, né? E essa parte aqui, ó, com 55 de largura, ó. Esse meinho aqui, ó, ficou com 37 de largura. E aqui de cá também ficou com 55, né, pessoal? Eu achei que ficou um tamanho muito bom, né? Então, pessoal, ó, se vocês repararem, ó, aqui tem uma diferença, ó, a Lena marcou, ó, ela faz com 4, então fica 4 branco, emendado 4 branco. Só que a cliente ligou pra mim e perguntou se eu não poderia fazer menor, sabe? Aí eu disse pra ela que tava quase pronto, né? O que dava pra fazer era diminuir uma carreira. Aí eu ia vender por 90, né? Eu vendi por 80, né? Menos uma carreira. Aí ela aceitou. Eu achei que ficou bom mesmo, assim, essa diferença, né, ó. Eu achei que ficou muito lindo, né, pessoal? Deixem nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, pessoal, essa foi a minha produção de hoje. Se vocês puderem deixar o joinha pra estar ajudando, tá bom? Vocês que não é inscrito, eu convido vocês a se inscrever, tá? Então, fiquem todos com Deus. Um grande beijo, tá? E tchau! 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 Tchau!